ouvir falar sobre entre aspas golpes é certamente devemos que tomar muito cuidado na internet porque assim quando depositando dinheiro para alguém né via internet obviamente tipo alguém normalmente é meio fica aquele aquela insegurança né então você sempre tem que tomar cuidado com entre aspas golpes então ainda mais para quem depende de salário mínimo que nem nós aqui que infelizmente atualmente está mil quatrocentos reais obviamente sempre temos que tomar cuidado com entre aspas golpes né propriamente dita e entra e eu falar mais o que é assim é um alerta certo eu simplesmente ouvir no telegram do telegram sobre é apostas né sinceramente manipuladas certo supostamente né e tipo assim eles eles para entrar para poder apostar certo receber as apostas supostamente manipuladas tem que entrar uma semana para entrar no grupo e 300 reais seria para ficar uma semana no grupo certo e simplesmente infelizmente infelizmente eu fui fui fazer como fala foi negociar com alguém certo com funcionário do tipo assim né ou com suposto entre aspas golpista né e simplesmente é eu depositei cem reais certo e mas como que a hora foi a negociação a negociação na verdade foi tipo assim ah queria depositar 100 reais certo aí para eu querer efetuar o pagamento do restante de um período de uma semana no grupo né aí o que eu ganhar o que eu fosse ganhar nas apostas e aí efetuar o pagamento do restante aí simplesmente não aconteceu na 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 segunda vez na segunda da primeira vez que eu aposto é não deu ninguém nem de um pouco para apostar na verdade né né porque ele exigiu mais cem reais certo aí pronto é é assim ele pediu mais cem reais para completar os 200 certo porque talvez não ia dar certo e conversou com sei lá com uma espécie de gerente ou algo do tipo assim e também não deu certo certo aí que aconteceu exigiu mais mais dinheiro mas quantia 300 reais 100 reais para poder já entrar no grupo certo aí aí infelizmente inesperadamente aconteceu eu fiz isso certo aí não deu certo aí teria que para poder entrar no grupo exigiu eu teria que fazer o reembolso claro que eu pediu reembolso por por eles né lá no grupo e também particular mas simplesmente não dá certo o que eu resolvi como que eu consegui é exatamente os valores ou parcialmente uma é ou mais ou menos os valores foi pelas minhas contas bancárias algo do tipo assim da nubank do next né aí eu consegui certo talvez foi exatamente 300 reais não lembro exatamente eu fiz os cálculos e isso foi assim eu soube da das apostas que supostamente são que surge aqui no celular é manipuladas num grupo grátis tipo assim ela não é um grupo não é entre aspas vip certo que o vip é liberado tudo certo mas aonde que eu estava eu estava eu estou eu estou né ela ela não é bico não é assim certo e as apostas é toda toda vez é tenha é entre aspas faixa preta branca censurada proibida de mostrar para os quem quer apostar certo porque elas são talvez garantidas que vai dar certo que você vai ganhar dinheiro certo e é parece que a câmera isso mesmo entre aspas zoada né é porque já por causa de aposta eu meio que arremessei meu celular na cama faz tempo mas ela da mais estabilizada também bem melhorada mas então é isso para quem tem recebe um salário mínimo que daqui como nós que depende do governo simplesmente não age por impulsão certo achando que vai dar certo vai ganhar as apostas certo e manipuladas obviamente não é certo também né porque elas são crime né também pelo que eu soube né certo e assim você sempre é isso também é assim parece que na internet está cheio de entre aspas vagabundos né então você sempre tem que tomar cuidado então é isso né não seria uma boa intenção de gravar e filmar sobre essas situações aí né pois é sobre o debate aí das eleições de São Paulo né da cidade lá eu assisti na casa do meu amigo né mas simplesmente eu e ouvir lá o José Luiz da Atena e eu não gosto ou não entrar em detalhes sobre isso né claro que eu enviei no WhatsApp também mas infelizmente mas isso não é legal aprovo esse cabo aprovo esse cabo USB-C da Inova é bom pra mim assim não é original da Samsung é bem que eu gostaria de ter comprado adquirido mas parece uma boa opção porque é reforçado aparentemente né esse cabo aqui se vocês conseguem ver seria bom eu ver na tela mesmo como estou filmando né parece sim eu comprei no supermercado os gomes né daqui de Martinal para São Paulo é parece bom foi quase vinte reais por aí né pois é ai eu tinha comprado ou adquirido um cabo de dados primeiramente mas me confundi foi errado o problema eu troquei por esse é né então a vocês tem que não vai